Mano, olha a oportunidade que eu tive. Chegou na academia, capotou, eu tava assistindo o TV. Mano, olha isso aqui. Meu amor, vamos dar dor de cabeça pra quem não tá com dor de cabeça, né? Família, cês viu, né? Tá dormindo, meu amor, capotado. Eu assistindo, quando eu olhei, tava dormindo, contoquei, nem mexeu, mano. Chegou bem cansado de mim hoje. E ó, primeiramente, se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo, deixa muito like, tá? Não esquece, deixa muito like. E agora eu vou falar pra vocês do vídeo de hoje. É o seguinte, família. Eu simplesmente vou vestir a roupa mais curta que eu tenho no meu guarda-roupa, que já tá aqui. Já vou mostrar pra vocês que é um short super curto. Um topzinho que é mais curto ainda. E o que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar e vou, tipo, começar a falar como se eu estivesse conversando com uma amiga minha, e com essa amiga minha, como se eu estivesse vindo me buscar aqui. E aí, quando o Leandro acordar, eu vou falar assim, Ah, amor, tô indo ali comprar um lanche. Porque, né, já é quase meia-noite, já tá tudo fechado. Vou meter o maior caô, mano. O caô dos bravos mesmo, mas, tipo assim, na intenção de sair. Vou pegar minha sandália e tudo mais, vou ficar bem arrumadinha. E outra, ainda vou ficar provocando, pra deixar ele com mais raiva ainda, puxando o short pra cima, tentando deixar o top mais curto. Enfim, mano, vai ser babadeiro. Ele tá dormindo. E na hora que ele acordar, porque eu vou começar a falar alto, vou fingir que eu tô na ligação com a minha amiga, vou fingir que eu tô falando alto mesmo. Amiga, não demora muito, mano. Tipo, vou começar a falar alto mesmo, pra gente aproveitar e tal. E aí, quando ele acordar, o babado vai estar feito. Deixa eu mostrar pra vocês a roupinha agora. Aqui, família, ó, um short curto. Quando eu vestir ele, vocês vão ver que ele é muito curto. Esse topzinho aqui também, que ele é super curto. Ele parece um sutiã mesmo. E vai ser isso, mano. Agora eu vou vestir e vou lá pro quarto pra mim colocar a sandália. E aí eu vou fingir que eu já tô na ligação. Colocando a sandália na ligação. Amiga, seguinte. Eu já liviou isso. Passei um batom. Olha o look da gata. Bem perigete. Mano, não é nada, né? Enfim, passei batom. Tô junto com o look. O bobão tá bem aqui. Que amor, como o Josh tá curtindo. Tipo, vir aqui. Otário. Não, eu não acordo. Agora... Ok. Vamos lá. Oi, amiga. Não, menina. Tô colocando a sandália. É ruim. Mas não vai ser lá. Pois é, já tô colocando a sandália. Não, aqui tem. Isso é de sandália. Eu já tô pronta, cara. Tá, vou só passar um perfume aqui. Já fiz um... Nem fiz meio, só quase um batom. Foi. Eu vou te mandar foto. Eu vou te mandar foto. E tu manda foto também do teu outro plano. Vamos ver se vai estar combinando ou não. Ai, sandália. Foi, amor. Então tá. Tchau. Oi, amor. Oi, amor. O que foi? Não, não pode dormir. O que você tá fazendo? Não, Deus, pode dormir. O que você tá fazendo? Ai, meu Deus. O que foi, amor? Vai dormir, menina. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, cara? Oi, tô só vestindo roupa aqui, amor. Vai dormir. Você vai fazer o quê? Eu vou ali comprar o lanche. O que? Eu vou ali comprar o lanche. Tô com fome. Como assim comprar o lanche? Quais horas? É quase meia noite. Oxi. Oxi. O que você tá fazendo? Você vai comprar o lanche de fome, assim? Vou comprar o lanche. Vou com a minha amiga lá, porque ela quer comer e... não tem nada aberto. Que amiga? Minha amiga. Que amiga? Só que faz nada, a cabelinha. Oxi, o Silvio, você não ia me falar, não? O que eu ia te falar, amor? O Silvio vai comprar o lanche e já volto, tá maluca? Beijinho, que eu tô aqui rápido lá pra frente. Não é nem pra você ter acordado. O que você tá falando, velho? Não, deve ser inscrito. Não, vejo. O que você tá fazendo? Eu vou sair, eu vou comprar o lanche, meu Deus. Oxi, como assim, doido? Tá louca? Você vai sair sozinha? Como assim? Não, eu vou sair sozinha. Eu vou sair com a minha amiga. Tá bom, Silvio? O que que é isso? O que vai sair? Calma aí, amor. Quem vai sair com a minha amiga sua? Oxi. Tá louca? Que roupa é essa aí, filha? Que roupa, amiga? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Amor, eu vou comprar o lanche. Tá tudo fechado. Meu Deus. E como é que você não me fala nada? Você vai sair sem falar pra mim? O que eu te falo? Nem vou demorar. Eu só vou lá comprar uma churra. Acho que eu vou virar assim. Vai ficar mais bonitinho. Só vou comprar lá e vou voltar, menina. Já tá vindo. Que menina? Ai, amor. Minha amiga, você não conhece lá da academia. A gente vai ali só pra lanchar e já volta. O que você tá fazendo? Fala pra mim. Vou comprar o lanche, minha vida. Não, você tá ficando louca? Não, é isso. Você vai sair sem me falar nada? Você vai sair pra comprar lanche? O que te falar o que, garoto? Meu Deus, sem falar nada. Ai, meu Deus do céu. Agora eu me vou. Mano, não tô acreditando. Passa o papurreto, mano. O que, amor? Não, é sério. Não tô acreditando, não, mano. Mano, não tô acreditando, mano. O que você tá fazendo? Fala a verdade pra mim. O que você vai fazer? Você não vai comprar o lanche, não? Vou comprar o lanche. Tá tudo fechado. Você não vai comprar o lanche, mano. Você tá passando batom pra quê, mano? Vai lá. Você tá passando batom pra você ir comer lanche? É, amor. Pai, mas você não me acomodou porque você não me chamou. As meninas? Quem? Eu e as meninas. Quis meninas? Meus amigos. Não posso ter amigos, mas não. É o primeiro rolêzinho. Conforme da academia, com fraternização dos amantes da academia. Entendeu? Olha aí eu e as meninas. Eu já sou as meninas. No dia dos meninos, você não vem? Tá bom, você aí? Não, daqui a pouco eu tô aí. Que daqui a pouco você tá aí. Você tá ficando louca? Você não vai não, mano. Oxi. Mano, para com isso, mano. Tá maluca? Sério, você não vai não, mano. Você não vai sair não, mano. Você não vai sair não, mano. Tá doidona? Você vai acordar quase meia-noite pra sair escondido de mim. Você nem ia falar nada. Que sair escondido? Eu acordei, mano. Você nem me falou nada, mano. Tá maluca? Tá doidona? Meu Deus do céu. Qual que é a sua, mano? Cadê que tá tocando? Olha a amiga. Mano, bota aí, vai. Bota a minha voz aí pra não escutar. Eu não te mandei ela. Vou te mandar aí. Ela não vai não, mano. Nada não, amiga. Tá. Já já tô indo. Vem na localização, já já eu saio na frente. Se eu não sair, você espera aí dois minutinhos. Pode ficar falando, cara. A Cristã, você tá fazendo isso. Vou mandar aqui a localização pra... Mano, você tá solteira, mano. Que solteira? Você tá solteira, mano. Tô solteira. Não, eu te juro. Não, calma aí. Você tá solteira, mano. Eu juro pra você. Você tá solteira, mano. Mano, mesmo se você não sair, você tá solteira. Mano, rapaz, olha o que você ia fazer, mano. Comigo, mano. Olha pra mim. Olha o que você ia fazer. Não, peraí. Deixa eu falar. Olha o que você ia fazer comigo. É zoeira. Olha pra mim. É zoeira. Olha. Não, o que eu vou dar? Olha aqui, é zoeira. É zoeira o quê, mano? É zoeira. É zoeira o quê? Você tá causando... Não, não, não. Você tá falando o telefone aí, vida. Não, pelo amor de Deus. Não, faz sim, ó, pô. Olha pra mim. É zoeira. É zoeira o quê, mano? Que zoeira, que gravando, mano? Tô gravando, gostosinho. Tô gravando. Meu Deus, você é chato. Caraca, eu posso ir e dar um rolê. Você vai me proibir agora de fazer as coisas? Meu Deus do céu. Eu, hein? Não vem com essa, não. Vem com essa, não, hein? Que eu não gosto disso, não. Palhaçada. Não posso sair com as minhas amigas na vida. Vai querer me proibir de sair com uma amiga minha agora? O que que tá acontecendo? Hã? Pede like aqui, por favor, só pra me encerrar o vídeo, vai. Então tá bom, hein? É verdade. Eu vou sair mesmo. Esse foi um teste pra poder você me soltar muito, mas eu tô saindo, tá bom? Te amo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.